Olá pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Neto, hoje vamos falar de um assunto sensacional que eu gosto muito, quando eu crescer eu quero trabalhar com isso, vamos falar de impressão aditiva ou no popular impressão 3D, e para falar sobre isso a gente trouxe aqui um especialista, um parceiro aqui, agora um novo parceiro aqui do Papo Neto, um apoiador aqui inclusive do nosso prêmio Papo Neto, trouxe aqui Jorge Matsushima da 3D Time, o Jorge trabalha nessa área de impressão, a missão da 3D Time é exatamente fornecer recursos para que as pessoas façam impressão 3D, façam modelagem, façam seus produtos em 3D, ou seus mockups em 3D, e ele tem como missão ir um pouco além do 3D, ou seja, chegar num produto final acabado, além das limitações iniciais que o 3D tem, o 3D como é uma tecnologia ainda muito recente, ele tem algumas limitações ainda que a 3D Time se propõe a superar. O Jorge Matsushima é meu colega da Federal, lá do tempo do Canindé, lá da estreia no Canindé, para quem conhece a Escola Time Federal aqui em São Paulo, ele era bicho, ele era bicho quando eu saí de lá, eu sou mais antigo em um pouco, mas é lá do Canindé, ótima referência, currículo de primeira, né, Federal é sempre um bom currículo, bom, isso é bairrismo meu também, né, vamos dizer, vamos confessar aqui que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas também é formado, mas também tem formação em gestão e especialização, é um especialista aí em impressão aditiva e impressão 3D. Jorge, é um prazer recebê-lo aqui no Papo Net, vamos falar um pouco sobre esse mercado, sobre essa essa questão icônica da impressão 3D, que deu uma nova dimensão à impressão, né, que eu me lembro 20, 30 anos atrás, quando se falava que a impressão ia acabar, e agora pelo contrário, a impressão está em todo lugar, a gente está imprimindo da área médica, da área gráfica, na área mecânica, em todas as áreas, vezes, né, na área eletrônica, né, tem até circuitos impressos, né, impressos mesmo, né, impressão, impressão eletrônica, então nós temos impressão em todo lugar hoje, né, me fala um pouco disso, me fala um pouco dessa mudança, você que acompanhou aí, veio lá do técnico de mecânica lá da década de 80 para cá e acompanhou toda essa evolução, fala um pouco disso, por favor, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Paulo, amigos aí do Paco NET, impressão 3D é um assunto sempre interessante, né, bacana, a gente, a maioria já ouviu falar, já viu exemplos, e a cada dia ela vai se incorporando no dia a dia das pessoas. É que nem caviar, né, eu já ouvi, já ouvi falar, mas... E muitos já começaram a comer também, muitos já começaram a ver e já usaram sem até saber que tem impressão 3D nas mãos, Exatamente, acho que tem bastante aficionados aí, principalmente de action figures e colecionadores que tem já essa impressora em casa, já estão aprendendo a modelar, baixar arquivos da internet, imprimir, enfim, então a impressão 3D, ela vai se incorporando. A 3D Time, ela tem um foco, porque é mais direcionado para uso profissional da impressão 3D, porque embora seja relativamente acessível hoje você comprar uma impressora 3D e ter ela dentro da sua empresa, os passos para que você consiga, de fato, tirar a peça que você está precisando, ele é um pouco lento. O processo de aprendizado é um pouco, eu não diria muito complexo, mas ele tem muitas variáveis, então até você conseguir combinar todas essas variáveis de um modo bem prático para o dia a dia, a maioria das pessoas, das empresas não tem recurso para isso, contratar um profissional só para fazer impressão 3D. Então, muitas vezes, a solução melhor seria terceirizar o processo da impressão. Então, a 3D Time enxergou esse nicho há três anos atrás, nós não estamos tanto tempo assim no mercado, agora há quatro anos já, completamos, e a gente se especializou nisso, de oferecer uma solução muito rápida para o cliente, que tem um arquivo tridimensional, um arquivo 3D, ou às vezes não tem o arquivo, a gente cria esse arquivo 3D e entregar a peça final. Esse é o nosso principal foco. Perfeito. E me diga uma coisa, esse mercado, ele começa muito, você falou, para a aplicação profissional, e a gente vê, por exemplo, um parceiro de vocês que é a Mimac, ela tem máquinas lá que imprimem em cores, em milhares de cores, com nuances, com bastante sofisticação, e o pessoal de robista, os makers, eles trabalham num patamar bem menos exigente em termos de qualidade. Muitas vezes com uma cor só, ou com algumas poucas cores, que ele vai trocando lá o espaguete, vai trocando lá o macarrãozinho e vai mudando a cor. Então, é uma gama muito ampla de aplicação do 3D, e mesmo para os setores onde ele se aplica. Se fala muito hoje, tem uma certa, não diria confusão, mas uma certa área cinza, se a impressão 3D poderia ser classificada como uma extensão da impressão tradicional que nós temos. O que você me diria a esse respeito dessa zona nebulosa? O profissional de impressão, aquele que está acostumado com a qualidade gráfica, com os recursos gráficos, ele tem facilidade de incluir no seu hall de soluções a impressão 3D? Ou a impressão 3D ainda é mais para a engenharia, é mais para a arquitetura, é mais para outros setores, e não o gráfico especificamente? Olha, Paulo, é uma ótima pergunta essa, a impressão 3D, acho que ela abre um leque de possibilidades, de soluções, eu acredito que para qualquer segmento, eu vou tentar ser bem objetivo em apresentar alguns exemplos, mas, por exemplo... Seria ótimo se você apresentasse um desempenho, com certeza. A indústria, ela consegue cortar um caminho extraordinário, assim, em relação a tempo e curso de desenvolvimento, partindo de um objeto que está no computador em 3D já para peça física. Antigamente, vamos supor que é uma peça injetada, a pessoa tinha que, a empresa tinha que fazer o molde, fazer o tryout para ver se era aquilo mesmo e depois fazer o ajuste no molde. Eu comecei em engenharia de produto e, na minha época, a gente não tinha nem no computador esse arquivo, na verdade, a gente fazia esse arquivo numa prancheta, ou seja, a gente fazia o desenho técnico numa prancheta e mandava para alguém, e às vezes esperava um ano e meio para vir um protótipo em madeira ou em argila, ou seja lá no que fosse, era muito de... o tempo para se chegar a um protótipo era enorme, era gigantesco. Exato, então, assim, o tempo que se leva para esse tipo de operação e se você tiver o arquivo 3D já compatível para impressão, em questão de dias, você vai poder, na pior das hipóteses, ter o modelo conceitual, visualmente, pegar a peça e poder... Palpável, né? Palpável, manipulável. Palpável, né? A peça física na mão, né? Então, isso é muito bacana. Então, engenharia reversa, você tem uma peça que foi descontinuada no mercado, não tem reposição e você precisa de poucas unidades dessa peça. É só ter uma amostra, um desenho daquela peça e a gente consegue replicar... É muito usado no mercado de restauração, né? De restauração se usa muito isso. Sim, sim. Restauração, carro clássico, equipamentos médicos, há uns montes... Manutenção, né? Às vezes, manutenção emergencial, né? Você precisa resolver alguma coisa rapidamente e a importação de uma peça pode demorar meses, né? Pode demorar muito tempo. Então, um exemplo aqui, um botãozinho, isso aqui aciona um equipamento médico. É um botão simplesmente de controle, né? Tem uma... E é uma peça que não tem mais reposição. Quanto custaria fazer um molde para imprimir 20 peças, que é o que o cliente precisava, né? E aqui não. Foi só fazer um desenho e a peça já saiu pronta. Já saiu. E tudo. Área médica. Talvez o setor que mais tem avançado com a impressão 3D. Dentista, hoje em dia, quase é tudo 3D, né? Não precisa mais fazer aquelas formas com geleia, com gesso e tal. Hoje é só escanear a boca do paciente, gera os modelos 3D e já imprime tanto a prova quanto a prótese final com impressão 3D, né? Com diversos tipos de tecnologia, mas é um avanço. Órteses e próteses. A gente tem vários casos aqui de desenvolvimento. Um bem conhecido é de uma startup lá do Nordeste, que chama Fixit. São próteses. Esse aqui é para imobilização de punho, né? Para tentar substituir o gesso com N vantagens. Quer dizer, sai muito simples numa impressão. Na parte de marketing, troféu, brinde personalizado, são peças, placas, comemorativas, enfim, mascotes. Customização em geral, né? Você faz uma customização de objetos em geral. Aqui eu tenho... Vou pegar um modelo aqui, são vários, de uma empresa de videogames. Isso aqui é uma das personagens do videogame deles. Nossa! E o acabamento parece de primeira, né? Está detalhadíssimo. Isso aqui foi feito com o equipamento da Mimak, que você comentou ali no início. Sim, sim. Ela consegue uma paleta até de 10 milhões de cores. 10 milhões de cores. Impressionante, né? Com detalhes. Eu enxergo umas 100 mil no máximo aqui. Eu não enxergo mais. 10 milhões está mais do que o suficiente. Muito mais do que o suficiente, né? Então, se a gente analisar, tem outros segmentos, engenharia, arquitetura, por exemplo, engenharia civil, maquetes, mocap de peças estruturais, N possibilidades, né? Então, qualquer segmento que a pessoa tem uma ideia, ela precise materializar essa ideia na forma de um objeto, a impressão 3D é o que vai viabilizar. Pessoal da área gráfica, que já conhece todas as possibilidades hoje de uma impressão com cura UV, né? Imagine sair de um plano 2D e poder empilhar essa impressão, que é isso aqui. Isso aqui nada mais é que uma impressão gráfica com tinta com cura UV em várias camadas, né? Em várias camadas. Bacana, é um complemento interessante. Bom, Jorge, eu ficaria conversando com você em um tempão aqui, mas o nosso tempo já não nos permite estender muito. Eu gostaria de te convidar para a gente falar especificamente sobre alguns itens, escolher alguns temas aí, falar especificamente. Você está convidado a voltar aqui no Paponete para a gente estender um pouco mais essa conversa. Por enquanto, eu gostaria de deixar o espaço para você, se despedir dos nossos seguidores aí, e deixar novamente reiterar o convite aí para você voltar aqui no Paponete. Opa, com a maior satisfação, Paulo. E as pessoas da área gráfica e empresas de comunicação visual têm sido uma parceria muito complementar. Muitas vezes nós precisamos de serviços de impressão gráfica, e as gráficas e empresas de comunicação visual recorrem a 3D Time para atender uma demanda específica de impressão 3D. Então, a gente fica desmoçando. Me ocorreu agora uma pergunta, né? Acontece casos de envelopamento de uma impressão 3D? Sim. De você fazer uma impressão 3D e depois fazer o envelopamento dela para dar um acabamento mais aprimorado? Eu, envelopamento, eu não lembro, Paulo. A adesivação, né? A adesivação, na verdade. Sim, a adesivação, sim. E eu tenho casos de impressão UV sobre impressão 3D. Ah, é? Olha. Também tem que falar sobre isso. A Mimac tem um equipamento muito interessante. Vamos fazer um episódio, um bate-papo só sobre isso, então. É para mostrar algumas coisas nesse sentido. Parece muito interessante isso. Combinado. Combinado. Pessoal, abraço para o pessoal aí do Paponete. Pessoal, esse foi Jorge Matsushima, da 3D Time, falando aqui para o Paponete sobre impressão 3D. Nós vamos deixar aqui os links, os contatos aqui para vocês entrarem em contato diretamente com eles, aqui na descrição do vídeo. E como eu sempre digo, se vocês gostaram, deem seu like, deem seu dislike, se viram alguma coisa que a gente pode melhorar, podem criticar, podem dar sugestões. Se acharam que é importante a informação que tem aqui, compartilhem nas suas redes sociais. Hoje a gente tem 60%, 70% dos acessos do Paponete vindo de redes sociais, como o WhatsApp, o Facebook. São links colocados aí, compartilhados entre as conexões das pessoas que assistem a gente aqui. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa. E foi colaborando que a gente construiu a civilização. A gente construiu cidades, aldeias, estados, países, impérios, sempre trabalhando em conjunto. E pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração, sem nos importarmos com isolamento social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilizem as novas ferramentas para se comunicarem, colaborarem cada vez mais e construírem uma sociedade cada vez melhor. Se ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, ativem as notificações para serem avisados dos próximos episódios aqui do Paponete. Obrigado e até a próxima.